Dizem, meus irmãos e meus irmãs, meus irmãos, que isso é importante demais, que o trabalho que vocês fazem em cada igreja, pequena, média, grande, não importa, é fundamental para aquilo que a gente acredita. E a gente acredita que nós só estamos aqui para transformar vidas, se não for para transformar vidas, não vale a pena, é melhor estar fazendo outra coisa, e eu tenho pregado isso para a minha equipe, de que se não for para fazer diferença, se não for para a gente ser, ter coragem mesmo de apanhar quando tiver que apanhar, de sofrer crítica quando tiver que sofrer, a boa crítica, aquela crítica construtiva. A crítica falou, meu filho, vem aqui, você está errado. Ninguém aqui é senhor da verdade. Mas a minha palavra de gratidão, uma, é pela confiança, e a segunda, é pelo trabalho que vocês têm feito. Esse governo, ele foi, é e continuará sendo parceiro de todo aquele que queira trabalhar para o bem da nossa sociedade. E as igrejas evangélicas estão todos os dias com as suas portas abertas, fazendo o bem para cada pessoa que queira entrar na lei. que a nossa palavra hoje é uma palavra de gratidão e de dizer que sigam firmes, porque aqui vocês têm um parceiro, tem um governo, um parceiro, para que a gente possa defender as nossas famílias. E também tem o seguinte, se tiver que brigar para defender os nossos, a gente também briga. Não tem, não tem também medo de ir para frente, não. Se tiver que ir para a batalha, a gente vai. Enquanto eu estiver à frente, não vai ensinar porcaria nas minhas escopias. Enquanto eu estiver à frente, não vai perseguir quem esteja fazendo o bem dentro das comunidades. Enquanto eu estiver à frente, não vai ter perseguição a cristão, evangélico, católico, a ninguém quando eu estiver à frente. Enquanto eu estiver à frente, a voz de vocês será ouvida. A voz, essa semana eu estava em Friburgo, e as pessoas estavam fazendo uma manifestação. Todo mundo que ia falando, querendo gritar, para falar acima da manifestação. Quando eu peguei o microfone, eu dei boa tarde. E foi o seguinte, antes de cumprimentar qualquer um, eu queria dizer a vocês que vocês têm o direito de se manifestar. Eu queria dizer que eu já li cada cartaz que vocês levantaram. E que a voz de vocês foi ouvida. E eu queria pedir para que vocês abaixem o cartaz, só para que as pessoas de trás possam enxergar. E que se ao final, vocês quiserem exercer o livre direito de vaiar, fiquem à vontade. Mas só deixem a gente falar. Porque deixar falar é uma questão de educação. Vaiar e criticar é direito de cada um que paga em custo. Nós conseguimos falar, conseguimos conversar com aquela multidão. E no final, eu conversei com as lideranças individualmente, porque a voz deles tinha que ser ouvida. Eles só não podiam usar o direito para não ter educação de não deixar quem estava falando falar. Então, isso chama-se diálogo. Diálogo não é eu falar. Diálogo é falar e ouvir. Falar e ouvir. E isso, meus irmãos, é o que nós estamos fazendo hoje aqui. A comunidade evangélica tem seus representantes que têm falado conosco. Têm sido ouvidos. Mas é muito importante quando os pastores vêm aqui e ouvem da liderança do Estado que o papel que vocês exercem é fundamental. Sem vocês, não teremos uma sociedade justa e para todos. E por isso, a nossa palavra hoje é uma palavra de incentivo. Continuem. Vão além. Podem ir evangelizar aonde for. porque aqui você tem um amigo que vai garantir a segurança e que a palavra de vocês seja uma palavra livre. Livre. Que não haja censura para quem está proclamando a palavra de Deus. Enquanto eu estiver à frente, essa liberdade será exercida no Rio de Janeiro. Esse é um compromisso meu que a palavra, a ajuda, o que vocês fazem e os valores que vocês defendem serão ouvidos e exercidos pelo governo do Estado. Esquerra, Bruno, muito obrigado. Muito obrigado por que vocês tenham sido esse elo, esse elo fundamental. A gente sabe que a agenda é longa, a agenda é extensa. E esses elos são fundamentais para que a gente possa fazer a voz chegar a vocês e fazer a voz de vocês chegar aqui.